Olá, estamos aqui direto no Fórum E-Commerce Brasil 2018, estou aqui com meu amigo de longa data que está junto com o Digitalks desde lá do comecinho, Gerson Ribeiro, diretor executivo da Vitro. Gerson, obrigado pelo seu tempo, vocês estão patrocinando o evento aqui, eu sei que está super corrido para você, mas agradeço você ter vindo aqui e passar um pouco do seu conhecimento. Imagina, é um prazer, sempre uma honra estar aqui com vocês, tanto no evento, participando aqui de todo o conteúdo, acho que é um trabalho que eu acompanho há muito tempo, sou parceiro há muito tempo e, cara, a gente precisa muito disso, né, quanto mais de conteúdo a gente puder levar para o mercado e ajudar o nosso mercado a crescer, pode contar comigo sempre, é uma honra. Muito bom, você sempre fez isso com o Digitalks, cara, viajou para o Brasil inteiro, lembra, desde lá do começo. Bons momentos. Bons momentos, norte, nordeste, sul, pô, a gente levou conhecimento para o Brasil inteiro, juntos, isso é muito legal e continuamos, né? Sempre, estamos juntos. Levar para Portugal agora, né? Agora é Portugal, agora começar, não vamos largar aqui, mas vamos fazer Portugal, Espanha e vamos crescer. Vamos embora. Europa aí. Cara, eu queria falar um pouco de tecnologia no marketing, o que vocês estão trabalhando relacionado à tecnologia, acho que principalmente dados, né, porque, enfim, se não estiver baseado em dados, não adianta, né, é chutômetro, né? Sim, acho que um posturamento que a gente tem muito forte na Vitrio é o de geração de resultado independente do objetivo do cliente, né? Então, se é um objetivo de marca, se é um objetivo de performance, de vendas, de awareness, seja qual for o objetivo, o nosso grande foco é definir muito bem os QPIs e otimizar a campanha de forma real time para chegar nesse objetivo. Muitas vezes esse objetivo, ele não é apenas mídia, ele está alinhado com produto, está alinhado com inovação, está alinhado com ferramentas, está alinhado com site, mídias sociais, você tem toda uma visão de comunicação da empresa mesmo que precisa ser estruturada. Então, quando a gente traz a tecnologia para dentro, a gente aplica muito forte o conceito de Data Driven Marketing, então, o marketing totalmente guiado por dados e hoje na agência, o nosso coração é uma área que a gente chama Tech and Data, que é a tecnologia e dados. E por que a tecnologia? Hoje a gente tem mais de 200 ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia e essa tecnologia, ela pode ser uma inovação para a plataforma, para o site, para que a gente tenha um site rápido, para que a gente tenha um site inovador, um site criativamente bonito e performático. Pode ser para otimizar uma mídia, pode ser para otimizar SEO, pode ser ferramenta de DMPs para a gente conseguir identificar o usuário, entregar uma mensagem correta para ele. Então, hoje o uso de tecnologia, ele está totalmente enraizado no nosso dia a dia e, na minha opinião, é o que mais impacta o futuro das empresas e o que mais impacta o resultado, de fato, numa estratégia de comunicação e marketing. Não existe mais tecnologia, marketing sem a tecnologia, é impossível. Como as empresas estão se adaptando a isso? O seu cliente, os anunciantes. Nem sem tecnologia e nem sem dados. E quando a gente olha a comunicação como um todo, isso preocupa um pouquinho, porque a maior carência das áreas de marketing, nas empresas ou do profissional de marketing mesmo, que se forma e que segue a carreira de marketing, é nessas duas frentes. Porque o curso de propaganda e marketing, o curso de marketing, ele não te prepara para a tecnologia e muito menos para a matemática, para dados. Então, quando a gente olha isso na empresa, é uma cultura que não existe na área e é uma cultura que não existe muito nas pessoas, nos profissionais. Então, isso acaba tendo impacto direto ali no quanto que a empresa, de fato, vai inovar, o quanto que ela vai investir e colocar tecnologia e dados no dia a dia. O nosso papel como agência, numa visão até consultiva, é levar todas as opções, entender o cenário de mercado, mostrar todos os caminhos e, obviamente, chegar num tomador de decisão que consegue tomar a decisão correta ali, entender como funciona. Isso preocupa bastante, porque hoje a gente vê várias startups, várias empresas novas, beliscando uma fatia enorme de grandes corporações, principalmente alinhado pela tecnologia, pelo produto. Acho que quando a gente traz para a comunicação, a gente não pode esquecer muito dos quatro P's. Esse é um ponto extremamente importante que eu bato na tecla quase todo dia. E a inovação, a tecnologia, ela está em todos. Ela vai estar no produto, porque se você tem um produto da década passada, você não vai vender, você não vai ter sucesso. Se você tem uma praça que não está alinhada, você não está com ela digitalizada, você não tem um site funcional, você não tem um aplicativo, você já perdeu mais um dos seus P's. Se você tem uma propaganda também do século passado, você não estava inovando, mais um P's se foi. Então, é muito importante você colocar os quatro P's ali no jogo. O preço, obviamente, tem tecnologia também. Apesar de ser um preço, você consegue automatizar e trabalhar esse preço de forma automática, de acordo com o perfil, de acordo com a jornada de compra dele, isso no ambiente digital. E a gente tem visto muitos cases globais também, disso aplicado no físico, de acordo com a pessoa que chega. Então, os quatro P's do marketing sempre foram importantes, hoje todos eles possuem um impacto direto ali de dados e tecnologia para conseguir aumentar ali a conversão, aumentar o engajamento do seu consumidor. Muito bom, não ficou velho, os quatro P's não ficaram velhos, ficaram mais maduros. Ficaram mais maduros. Eles continuam quatro, não são oito, não são doze, não são vinte, como tem até livros por aí. Mas são os quatro P's, os básicos, os quatro P's, onde a gente tem que entender o amadurecimento no mercado, a mudança do hábito de compra, a mudança do consumidor e de fato digitalizando, inovando em cada um deles. Muito bom. Então, por conta disso exatamente que você falou, dessa questão de profissional do marketing não estar tão preparado, eu costumo dizer que o profissional de publicidade e marketing foi fazer marketing de publicidade porque ele odiava matemática, odiava física, ficou de recuperação em matemática e foi para a publicidade. Mas aí, como esse perfil não é um perfil tão analítico, não tão técnico em termos de tecnologia, você acaba sendo um consultor também desses clientes, né? Isso é uma agência, mas a agência tem que pensar e levar essas soluções como consultores mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Pensando no negócio do cara, não só na publicidade, mas no negócio mesmo. A gente como agência, a gente sofre na contratação, em achar profissionais, aí de novo, né? Reforça a importância do digital, que é a importância do e-commerce Brasil nesse papel de educação no mercado, extremamente importante. E também, de fato, levar isso para dentro do cliente de uma forma que seja plausível, que tenha um entendimento e que a gente consiga aplicar. Nem sempre, de fato, o profissional, ele tem o conhecimento completo. E como cliente, como marketing de cliente, eu nem acredito que seja obrigatório ele ter o conhecimento completo, mas ele tem que ter a cabeça aberta de vir aqui, buscar conhecimento com a gente, buscar informação, acreditar no parceiro, escolher o parceiro da forma correta e conseguir avançar. Até porque quando a gente vai levar para um conhecimento de marketing, um diretor de marketing, é muito amplo, né? Esse cara tem que ter uma visão de negócio, tem que ter um conhecimento no setor, tem que ter uma visão estratégica. Então, é difícil você colocar isso tudo numa única pessoa, mas é, de fato, construir um time com o melhor de cada um, buscando o melhor parceiro e que acreditem que consigam aplicar. Acho que o ponto mais importante disso tudo é, a pessoa que toma a decisão na empresa, ela tem que superar o medo, superar ali as barreiras dela. Não é acreditar que o que foi feito nos últimos 100 anos é o que vai ser feito nos próximos 100 anos. E às vezes é difícil ele convencer o board, né? Convencer o C-Level. O board, o executivo tem que estar aqui com a gente, tem que vir para a sala de aula, tem que vir para o evento e entender que tudo mudou. É muito uma inspiração que eu tenho da Netflix. Dez anos depois do seu business, muda, deixa de ser uma empresa de entrega de DVD e passa a ser uma empresa de streaming, que levou quase sete anos para conseguir ter um volume de cliente razoável. É uma mudança total de cultura e de modelo de negócio. E se a gente não tiver isso nas empresas no Brasil, a gente vai ver cada vez mais startups digitais engolindo e comendo parte do mercado. Então, as empresas tradicionais, não é que elas vão morrer. Elas precisam se reinventar. Se elas não se reinventarem, elas vão perder mercado. Ou talvez até quebrar. Por outras que estão chegando com uma cabeça totalmente inovadora, com uma cabeça tecnológica e levando para o consumidor um produto diferente. Acho que hoje a gente tem que olhar o consumidor com um olhar muito detalhista ali, porque se você pega a expectativa de vida, está aumentando cada vez mais. Então é muito comum hoje a gente ter pessoas com 90, 100 anos e vivendo bem, correndo maratonas, curtindo a vida ainda. Hoje uma pessoa que nasce na Europa, nos últimos dois anos, a expectativa de vida dela é de 150 anos. Então, está se vivendo cada vez mais, isso é importante. E quando a gente começa a fatiar cada uma dessas idades, você tem mudança de comportamento gigantesca. Hoje o jovem, a geração Z, ela tem um hábito. Os milênios vieram descendo uma porrada foda no mercado, educaram toda a geração para cima deles, né? Sobre consumo, sobre valor de dinheiro, sobre relações pessoais, preconceitos e um monte de coisa que a gente vinha vivendo quase numa caixinha, numa bolha. Eles fizeram aquele boom. A geração Z vem com a cabeça muito mais aberta, mas aproveitando que os milênios brigaram também, que é dar valor ao dinheiro. E se a gente olha lá para frente, com automação, com toda uma mudança da economia global, o dinheiro vai estar mais escasso. Os valores dos produtos vão diminuir. Então, a startup, ela entra muito com essa cabeça, né? Como que eu entrego um produto antenado a essa ótica de consumo e com o valor que esteja alinhado, com o valor que as pessoas querem pagar. Elas não querem mais pagar caro para não ter o serviço, para não usarem, né? Então, você vê os milênios hoje, a geração Z, morando em apartamentos compartilhados, sem TV, sem nada e eles querem curtir a vida, ter experiência. E as marcas precisam entender isso e comunicar, ter produto para cada um desses perfis. Os desafios são gigantes aí para os próximos anos, né? Bom, o conversa ficou até um pouco filosófico aqui agora. Foi um pouquinho mais longo. No finalzinho, mas foi fantástico. Bater papo com um amigo é isso. O papo não acaba nunca. A gente pode ficar aqui duas horas discutindo. É isso que vai. É assunto de aula, meu, de três encontros. Então, 12 horas, 16 horas, a gente fica só falando disso. É, assunto não falta. Cara, então vamos combinar mais vezes. Vamos, sem dúvida. Vamos falar mais vezes na TV Digitalks, no palco Digitalks. Será um prazer. Para que o público, a audiência aí, possa captar um pouco mais do seu conhecimento ali, que é fantástico. Fechado. Obrigado de novo pela sua presença. E é isso aí. Obrigado, Fábio. Obrigado, Digitalks. Parabéns aí pelo trabalho. Sempre um prazer estar com vocês. Que bom. Que bom que você está sempre com a gente aí também. Com certeza. Estamos aqui no Fórum E-Commerce Brasil. Obrigado. Até a próxima.